Seu fazendeiro Se não deixar a gente junto mesmo assim Ela vai fazer de mim o homem mais feliz do mundo Seu fazendeiro Libera sua filha pra se casar com o vaqueiro Seu fazendeiro Libera sua filha pra se casar com o vaqueiro Seu fazendeiro Libera sua filha pra se casar com o vaqueiro Seu fazendeiro Libera sua filha pra se casar com o vaqueiro Seu fazendeiro me desculpe por favor Mas embala com o senhor pra se casar com sua filha Porque por ela o maqueira apaixonou Quero dar o meu amor e construir minha família O jeito dela dominou meu pensamento Quero viver com ela, aproveitar cada segundo Se não deixar a gente junto é mesmo assim Ela vai fazer de mim o homem mais feliz do mundo Seu fazendeiro, libera sua filha pra se casar com vaqueiro Seu fazendeiro, libera sua filha pra se casar com vaqueiro Seu fazendeiro, libera sua filha pra se casar com vaqueiro Ó, canários do rei, naquele braço Pé-se, eu sou vindo, toda a galera maravilhosa Parque Cristal, mozana Aquele abraço, meu irmão Obrigado, canineiro do forró, tamo junto misturado Bora, canário Cristal, rei, canário do rei Na roça do Parque Cristal Parque Cristal Foi uma honra e um prazer pra mim Valeu Tamo junto, irmão Valeu, boy